Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área. Sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Tô aqui na Arena Pinto mais uma vez, onde eu vim fazer mais um jogo. Aquele jogo pessoal que não tem defesa. Então vocês esperem muitos gols e muitas defesas. Inclusive eu fiz um golaço no meu amigo Matheus que tá chegando aqui. Espero que vocês gostem, deixa o like. Manda um abraço pros outros GDA aqui, Matheus. Um abraço aí, rapaziada. Fala aí, tomei um gol do Eduardo Brás hoje. Tomei um gol do Edu, mas vai ficar revanche aí pra próxima. É nóis. Joguei hoje com a N1 Beta, pessoal. Essa luva com proteções de dedo. Porque o meu dedo tá ruim ainda, então vou jogar com ela nos próximos jogos. Se você quiser comprar uma, usa o cupom EUJOGNOGOL lá no site da N1 pra comprar a sua com 15% de desconto. Deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. É isso aí galera, vai começar o jogo, vem comigo. Consegui fechar as pernas. Dia frio em São Paulo, pessoal. Um pouquinho de chuva. Tem que redobrar a tensão porque o corpo não fica quente. Mas a gente empatou já, um a um. 2x1. Acabou pelo jogo, 2x2. Mas não sei porque que o nosso time tá mudando. Não sei. Acho que é porque eles fizeram o gol primeiro. Então, se eu chegar nesse jogo, eu vou ter trabalho. O meu zagueiro. Tira. Olha a canta, galera. Viu? Adivinha o ar. Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Opa! Isso aqui é falta? Oêêêêê! É isso! É isso! Com as mudanças, o time azul ficou muito fraco. Boa, moleão! O pessoal está se analisando muito sozinho e a curta distância. Boa, moleão! Dá no gol, dá no gol! Acabou esse jogo, perdemos, né? Como esperado. Vamos ver o time que vai entrar agora. Agora o time verde saiu. Aqui acho que joga dois jogos e sai. Menos mal, porque o time verde estava bem forte. Boa, moleão! Boa, moleão! Vamos marcar ele! Boa! Boa! Olha pra mim, olha pra mim! Boa! Boa, moleão! Boa, moleão! Boa! Bem mole agora, dá rampa do fundo! Boa! 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 Acabou essa 3x2 para a gente. Agora acho que vou jogar no verde. Boa! Boa! 1-0! Mais uma vez, deixando ele sozinho. 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 Mais um bolaço. Caramba, que bolaço, hein? Eu nem vi que ele tava na banheira aqui. Senão, teria anteceptado. Final de jogo. Terminou o jogo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, deixa um comentário também, que ajuda muito aqui o nosso canal crescer. Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.